E vamos lá a mais uma promoção da TV Gaspar. Agora é para o dia dos namorados. Isso mesmo, para participar é fácil. Você precisa enviar um vídeo de no máximo 30 segundos para o número de celular que estará debaixo desse vídeo, dizendo por que a sua namorada é fora de série. O vídeo escolhido será o mais criativo e o mais original que tem a ver com o tema porque minha namorada é fora de série. E serão muitos prêmios. A ganhadora terá um dia de transformação num salão, um look da Impacto, sapatos da Tomil, flores das de flores, um jantar maravilhoso na questão de gosto e ainda uma diária no Hotel Raulz, aqui em Gaspar. Para participar, você precisa lembrar de colocar o seu nome, o nome da sua namorada, quanto tempo de namoro e, é claro, não esqueça de falar sobre ela, o quanto ela é fora de série. Então, está esperando o quê? Participe!